As delegações russa e ucraniana concordaram nesta segunda-feira com a realização de uma segunda rodada de negociações. O anúncio foi feito pelas duas partes após terminarem uma primeira reunião e seguirem para suas capitais para consultas. As negociações tratam da invasão da Ucrânia deflagrada na última quinta-feira pelo exército russo, cujos soldados encontraram forte resistência das forças ucranianas. Esta primeira rodada de diálogo aconteceu em uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, na fronteira entre a Ucrânia e Belarus, na região de Gomel. Também nesta segunda, durante uma conversa com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra. Putin exigiu o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de seu status neutro. Ele afirmou que estes são os pré-requisitos para qualquer acordo.